A CIDADE NO BRASIL E assim, com palavras, canções e atividades dos quatro cantos do mundo, vai ser a nossa oficina Jogos, Sons e Brincadeiras pelo Mundo. Prepara sua bagagem e vem viajar comigo e a Corujinha Sam. Estamos esperando você, tá bom? E assim, com palavras, canções e atividades dos quatro cantos do mundo.